Música 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 Corona sai de Ásia, chica é minha zona Não rispito, ainda são de saúde em geral Não luta pra proteção, pra cano de empanhal Não usa máscara, não limpa, não morança Não vive tempo na casa, pra não livrar de doença Chica de África, não cuida de minha vida Não evita cola-cola, cano perto, a mão não sana Tempo passa relógio, marca tintes, não mori de doença Mundo chora, toca cansa, capufala, por que importa Não para a praça, beija, não guarda saudades Na gaveta, não evita a bancada, paga hermandade, cedo desgraça Pudis digne, nos protege Não lavamos com sabão, não evita a doença tão estranha Não evita punho na boca, se não calabar Não evita leva no mon pabullos, se não calabar Não evita punho na nariz, gás e susto Não procura autoridades sanitárias Caso não sinta qualquer sintoma de doença Ou então não liga, ou então não liga Ou então não liga Coronavíe, fama em jorpe ide, doença tão meluinho E aparente, leva amor com sabor Tapa boca febrada, sobra bruna, toxina fascina e gritar E cora na rígula, paquinha outro filho de doença do meru E aparente, leva amor com sabor E aparente, leva amor com sabor